A LNF voltou para a nossa alegria e com ele o gol salafró dessa primeira rodada. A jogada começa nesse lateral despretensioso e acontece esse bate-rebate. Qual a chance de sair o gol mais bonito da rodada? O Renatinho do Joinville é mole. O Camisa 21 não só salvou a jogada com esse passe de cabeça, como se antecipou ao goleiro e fez isso aí. Um gol de bicicleta logo na primeira rodada é porque o campeonato promete muito!